Esse é o DJ Leon, o moleque da bruxaria Relaxa que nós é bandida, piranha já cresce o olho Vem sarra a buceta, boa catirula Esse é o DJ Leon, o moleque da bruxaria Olá, sua pequena Zé, bandida, piranha já cresce o olho Espeço olho, vença rabusceta Nua catiúlho